No vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer uma deliciosa rabada, então vem comigo! Para esse prato nós vamos precisar de 2 kg de rabo bovino, 3 batatas inglesas, 1 pimenta de cheiro, 4 tomates bem maduros, 1 maço de agrião, 1 cebola, que eu vou usar meia cebola roxa e meia cebola amarela, 4 dentes de alho e cheiro verde. O rabo bovino é uma carne muito gordurosa, por isso nós vamos começar tirando o excesso das gorduras de cada peça. Isso vai fazer com que nosso prato fique bem mais leve, mas se você não quiser tirar gordura, fique à vontade. A seguir nós vamos temperar a nossa carne com sal, Cominho E pimenta do reino A seguir leve a carne para a geladeira e deixe descansar por 1 hora, para que ela possa pegar todos esses temperos. Corte a cebola em cubos pequenos E reserve. Corte 4 dentes de alho em cubos pequenos Corte 4 dentes de alho em cubos pequenos E reserve. Os tomates também deverão ser cortados em cubos pequenos. Aqui eu não tirei nem as cascas, nem as sementes, mas você pode tirar para deixar o seu molho ainda mais suave e mais fino. Corte a pimenta de cheiro também em cubos pequenos, mas lembre-se de que com o auxílio de uma colher, retirar as sementes para que ela não fique tão bonita. Corte 4 dentes de alho em cubos pequenos Por fim, corte as batatas em cubos grandes e reserve. Corte 5 dentes de alho em cubos pequenos Azeite extra virgem Regue o rabo bovino com um pouco de suco de limão espremido na hora E frite as peças de carne de todos os lados até que ela fique bem douradinha Em uma panela de pressão, aqueça mais um fio de azeite extra virgem e comece a refogar primeiro as cebolas E quando elas estiverem translúcidas, acrescente o alho e a pimenta de cheiro A seguir, acrescente os tomates e tempere com uma pitada de sal Acrescente 200 ml de um bom vinho tinto e deixe cozinhar até que ele reduza Nesse ponto, adicione as ervas frescas Aqui eu estou colocando tomilho fresco Salsinha E orégano fresco Acrescente 1 litro de água e deixe erver essa mistura Após fritar cada peça de carne dos dois lados, coloque-as dentro da panela de pressão Para que ela seja integrada ao molho A seguir, tampe a panela e deixe cozinhar sob pressão por cerca de uma hora Para evitar que as batatas fiquem derretendo ou desmanchando A gente vai cozinhar essas batatas separadamente E depois nós vamos misturar no molho já pronto Não se esqueça de cozinhá-las já com um pouco de sal e alguma outra erva Para que elas também peguem algum tempero O ideal é que as batatas sejam cozidas, mas continuem um pouco al dente Após uma hora de cozimento sob pressão, a nossa carne já está macia Se a sua ainda não tiver chegado nesse ponto que dá para soltar ela com um garfo, deixe por mais 30 a 40 minutos Para finalizar, misture as batatas, as folhas de agrião e em seguida adicione a carne e o molho E deixe ferver por mais 15 minutinhos Finalize com salsa e cebolinha e sirva com arroz branco Estará pronto esse típico prato de domingo E aí, gostou dessa receita? Então deixe seu like, compartilhe com seus amigos E inscreva-se no canal para mais dicas Um abraço e até a próxima! E aí E aí